Dois policiais levam um susto em rodovia, solta a vinheta! Se inscreva e deixe o like, pois só assim o YouTube indica meus vídeos para mais pessoas. Se você já está inscrito e deixou o like, vamos para o vídeo. Um local de ocorrência que é pouco divulgado e levando em conta o seu tamanho, é muito provável que tenha uma grande quantidade de contatos e avistamentos que não são relatados. Estamos falando do continente africano. E o caso de hoje é justamente sobre o incidente que ocorreu em 1965 na cidade de Pretória, que fica na África do Sul. O incidente foi relatado por dois policiais que estavam fazendo a sua ronda noturna. Eram eles o policial John Locken e seu companheiro Cozy de Klerk. Já havia passado a meia-noite e eles estavam na rodovia que liga Pretória a Bronx Horse Sprout. Era 17 de setembro de 1965, uma sexta-feira. Estava tudo normal, mas uma noite de trabalho. Quando um pouco mais distante, na rodovia, à frente deles, observaram que tinha um objeto, mas ainda estava longe para saber ao certo do que se tratava. Se era algum veículo com problema ou coisa do tipo. Só quando chegaram mais perto e o farol da viatura iluminou, viram que se tratava de algo ou alguma coisa desconhecida. Conforme a descrição dos dois policiais, era um objeto de escóide com aproximadamente 9 metros de diâmetro e que na parte superior deste havia uma cúpula. Os dois policiais disseram que sua cor lembrava o cobre. Os dois policiais ficaram assustados e maravilhados ao mesmo tempo, e se perguntando, de onde veio tal veículo? Depois de algum tempo de contemplação, eu acredito que tanto dos policiais como de quem estava comandando o OVNI, vendo aquela viatura com os dois policiais à frente deles. A nave começou a subir e, conforme relato dos policiais, na parte inferior do OVNI, saíam chamas de dois tubos duplos. Estas chamas alcançaram o asfalto, fazendo incendiar, com labaredas que chegaram a um metro de altura. E a nave disparou para o céu, sumindo em segundos. O policial Locken disse em seu relato, Sua decolagem foi mais rápida do que qualquer coisa que eu já vi. A intensidade das chamas era bem forte, emanando muito calor. O fogo continuou mesmo depois da nave ter decolado. A partir deste instante, os dois policiais comunicaram à sua central, onde o tenente-coronel JB Brios, que era comandante do distrito de Pretória, iria começar a investigação deste caso. Com a investigação em andamento, descobriu-se que, por conta do calor, todo o asfalto em um círculo de 1,80m derreteu, ficando somente o cascalho. Parte da estrada também desmoronou por conta do calor e talvez do peso do OVNI. Esta marca indicava a veracidade do depoimento dos dois policiais. Amostras do material da rodovia foi enviado para análises em um laboratório, mas todo o resultado das análises e uma possível conclusão sobre o caso nunca foram divulgadas pelas autoridades locais, deixando, como sempre, uma sensação de acobertamento e mistério. Mais tarde, em uma entrevista para um jornal local, o Associary Press, de Johannesburg, as autoridades disseram aos repórteres que o caso do pouso do OVNI foi considerado altamente sigiloso e secreto, mas que um inquérito estava sendo conduzido por autoridades superiores. Até hoje, este caso não tem uma conclusão, ou se tem, está bem guardada. E você, conhecia este caso? Deixe um comentário e divulgue, mas não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Se gostou do conteúdo, se inscreva, deixe o like e ative o sininho. E eu mais uma vez agradeço e valeu!